Sabe pra que que é esse vídeo aqui? Todo esse trabalho Luz Vendo se o som tá bom Tenta fazer delineador no olho Coisa que eu nasci pra isso Olha aí o barulho na rua Tem que esperar Tudo isso pra falar que não Eu não me acostumei com o frio A gente não se acostuma com o frio Com o inverno A galera que fala que se acostuma com o frio Que depois de anos morando fora acostuma com o frio Na verdade é só pra ser positivo Só pra manter aí a positividade Mas no fundo, no fundo Ninguém acostuma com o frio A gente não é urso Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu me perguntava Quando eu fui lá pro Quebec E é uma pergunta real As pessoas faziam brincadeira Mas uma pergunta era real Quem que foi a pessoa que veio pra cá Pra esse lugar onde só tem neve Por exemplo, no inverno E decidiu que aqui Seria um bom lugar pra morar Deve ter aí na história A primeira pessoa que foi lá pro Quebec Armou uma barraca E falou Cara, eu vou ficar por aqui Deve ter sido no verão Não tem outro jeito Ninguém iria chegar num lugar que tava menos 30 E falar Acho que a gente vai morar por aqui Todos os anos é a mesma coisa Começa o inverno Eu começo a reclamar E as pessoas começam a falar Nossa, mas você ainda não se acostumou com o frio Faz tanto tempo que você mora fora Você ainda não se acostumou Duvido que alguém se acostuma com o frio Se alguém se acostuma com o frio Coloca aqui embaixo E a gente vai conversar Se a gente acostuma com o inverno Esse inverno pesado Aqui a gente pode falar assim Que a gente tem algumas coisas bacanas Pra fazer no inverno A gente gosta do inverno Porque tem coisas pra fazer no inverno Gente, isso não tira o fato Que o inverno é muito ruim O inverno não é uma coisa legal Não é uma coisa tipo Nossa, estamos ansiosos para que o inverno chegue Não, gente, tem nada a ver com isso A gente fica ansioso pro verão chegar Pro calor chegar Sim, tem coisas pra experimentar Pra testar no inverno Tem neve Que como eu já falei É muito bonita Mas quando a gente vê lá na foto Na vida real A neve não é tão bonita assim Só se eu lá no alto da montanha No meio da cidade A neve não é tão interessante Principalmente quando a neve cai com chuva Sabe? Pedaços de gelos Que caem sobre a sua pele Tô fazendo um drama aqui Mas é um drama muito real Porque o inverno é muito chato Tem as coisas bacanas do inverno Como tem as coisas bacanas do verão Mas a gente não acostuma com o frio A gente fica contando os dias Pro verão chegar Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal Sobre onde que é mais frio Aqui na França Ou lá no Canadá Eu vou deixar o link aqui do vídeo Mas como eu falo nesse vídeo Frio é frio Tem mais frio Tem menos frio Mas no fundo É tudo frio Talvez eu tenha esse trauma De tanto frio Que eu já passei nessa vida Gente Às vezes eu fico pensando Cara, às vezes eu olho pra trás E falo Como que eu consegui viver no Quebec? Olha, eu tenho muito Eu tenho muito orgulho de mim Por ter conseguido viver tanto tempo lá Em Quebec e Montreal Quebec era bem pior que Montreal Muito mais neve Mas até Toronto, cara É tipo ponto de ônibus Que não tem cobertura nenhuma Então o inverno, gente Pra quem vive no inverno Não tem nada de lindo maravilhoso, sabe? E aqui é igual Aqui faz bem menos frio Não faz tanto Não faz tipo menos 30 Mas tem um pouco de neve Tem frio Tem muita chuva Muita, muita, muita chuva gelada É cinza Fica escuro muito cedo Então essa parte do inverno, cara Não é legal E a gente não acostuma A gente não acostuma com o frio A gente não acostuma com o frio A gente não acostuma com o frio Gente, quando eu falo inverno O que que vem na sua cabeça? Se você mora num país quente Com certeza vai vir na sua cabeça Roupas elegantes Botas Casacos chiques Chocolate quente Com marshmallow Fogueira Vai vir vinho quente Sei lá Festa junina E no Brasil Vem coisas gostosas, né? No máximo a gente assim Imagina uma neve Caindo Você dentro de casa Tomando chocolate quente Essa ideia de inverno Que eu tinha Quando eu assistia A sessão da tarde Na vida real No inverno real Não é só chocolate quente Com marshmallow Que vem na cabeça Quando a gente fala A palavra inverno, não Na minha cabeça Veio muita coisa Eu vou dar uma listinha Para vocês Cinza Frio Comer Você só quer comer Comer que nem urso Comer Dormir que nem urso Comer e dormir Pé frio Roupas super sexy Gente, se você ver as roupas Que a gente tem que ficar em casa Para aguentar o frio Meia quente Pantufa Aquecedor Pele seca Mão seca Cabelo Que tem que cortar Eu já cortei O meu muito curto Porque começa Da caspa Da caspa Água muito quente Neve Nariz escorrendo Dedo congelando Chuva gelada Pegar transporte público Na neve No frio No gelo Tudo fechado Fedendo Você entra Cheio de roupa Em um lugar Tem que tirar tudo Porque ela está muito quente Aí você fica com 15kg De casaco e roupa No seu braço Não dá vontade De fazer esporte Do lado de fora Eu não sei esquiar Toca e máscara Sapato fechado Unha sem fazer Perna sem depilar Restaurante Tudo fechado E fedendo comida Fazer comida em casa Com tudo fechado Fica tudo fedendo Virar vegetariano No inverno Gente, se tem que virar Vegetariano no inverno Porque sua casa Vira uma churrascaria Se você quiser fazer carne Roupa para secar Liga o aquecedor Ou passa frio Paga caro de energia Ou passa frio Pneu de inverno Tem que colocar pneu de inverno Em um carro Que está mais cara Tomar vitamina D Não tem sol Por isso que tem que tomar vitamina D Noites longas E dias curtos Uh É isso aí meu inverno Se vocês quiserem Eu posso ficar aqui Fazendo propaganda do inverno Falando do chocolate quente Com marshmallow Da fogueira Foguei minha lá Com palitinho de marshmallow E você Já morou na friaca Não morou na friaca O que vem na sua cabeça Quando a gente fala a palavra Inverno Deixa aqui o seu comentário E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Olha meu braço Meu braço Tudo arrepiado de frio Que aqui dentro está frio Aqui é inverno É em dezembro Tchau Tchau Tchau